Olá, moranguinhos! Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês um vídeo super divertido e novo, né? Porque eu acho que eu nunca fiz isso aqui no meu canal, acho que não, eu tenho certeza. E aí, Sabia, eu me mando esses presentinhos que agora eu vou mostrar pra vocês. São macatexto neons de várias cores e canetas com tampas e sem tampas. Esses canetinhas aqui, que é o máximo pra pintar. Olha, gente, que lindo! Eu tô apaixonada. Isso aqui eu vou usar bastante, com certeza. Vem um professor de artes que se prepare, porque eu vou pintar a cara dele de várias cores de point 88. Eu quero ver ele reclamar que não tá colorido o meu desenho. Vou mostrar esse daqui agora, que é magnífico, gente. Olha isso! Eu achei o máximo, porque você consegue levar tudo aqui dentro. Ainda mais roxo, que é muito fofo. E aí, Sabia, também me perguntou o que deixaria minha vida mais colorida. E é claro que eu sou uma pessoa muito gorda, assim, na mente, né? Eu coloquei que eu gosto muito de sorvete, de chocolate, gosto muito de conversar com as amigas. E o pessoal desse tabelo tá de parabéns, porque eles desenharam esse quadro aqui, que tem todas as coisas que deixam a minha vida mais colorida. E agora eu vou pintar ele com todas as canetinhas que eu recebi, porque, gente, tem cada cor mais babado que outra. Deixa eu abrir aqui. Bom, gente, eu acabei o meu desenho. E como eu disse, aqui no retrato tem tudo o que deixa meu mundo mais colorido. Tem o sorvete, tem o chocolate, tem câmera, que eu adoro tirar foto, tem o meu celular também, que eu adoro tirar foto pra conversar com as pessoas. Tem aqui um monte de conversas, eu acho que seria tipo WhatsApp, né? Que descia a pessoa. Tem flores que eu acho lindo, tem arco-íris. Olha, eu gostaria de dizer que eu gostaria muito de saber desenhar, mas como desenhista, eu sou uma ótima atriz, porque realmente é muito complicado, gente. Nota 10. Gostaria de agradecer o pessoal da Estabilo, dizer que eu adorei o desenho, que eu adorei pintar. Muito obrigada pela oportunidade que vocês me deram. E outros vlogueiros também foram convidados pela Estabilo pra dizer o que deixa a vida deles mais colorida. E pra vocês descobrirem quem são esses vlogueiros, é só entrar nesse site que vai estar na descrição que vocês irão descobrir. E se você quiser participar dessa campanha, é só colorir alguma coisa, um desenho, o que você quiser, com as canetas da Estabilo. E é só você postar com a hashtag Vida Colorida Estabilo que você vai poder aparecer no site oficial. Então você que gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no meu canal e curtir. Um beijão, pessoal. Tchau! Tchau!